Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tô aqui debaixo da minha garagem porque ó, chuva, chuva a noite inteira aqui na minha cidade E você observa aqui pessoal, olha na minha caixa d'água ali, né, que tá caindo água, né, direto Ou seja, quando o pingando tá chovendo ali, ali é água, ou seja, a chuva tá caindo lá no meu primeiro decantador É lá no primeiro decantador, e aí então ele faz toda, né, passa por todo o material lá dos decantadores Passa por os tijolos, manta quírica, carvão, todo o processo, até chegar aqui na caixa Ou seja, tá sendo trocado toda a minha água da caixa E aí a pergunta é o seguinte, e aí Walter, a pergunta é o seguinte Em vez de eu colocar lá no primeiro decantador, eu posso colocar a água pra cair direto na caixa Em vez de ser lá no primeiro decantador, né, porque pessoal é o seguinte Eu vou até sair aqui um pouquinho, pra mostrar pra vocês aqui uma coisa bem interessante Olha aqui pra vocês verem aqui, ó, né Esse cano meu, esse cano aqui, ele vem lá de cima, né Pra chegar aqui, ó, na caixa, tá bem pertinho Bastava eu colocar o cano mais baixo e ele já caía na caixa, né Bem pertinho Mas não, eu fiz todo um trabalho pra ele ir lá pra trás, né E ele ir lá no meu decantador, no primeiro decantador, entendeu Por que eu fiz todo esse trabalho? Porque é o seguinte, pessoal Tá chovendo Olha aqui na chuva Porque se você colocar direto na caixa, tá Aí a água da chuva, ela se torna prejudicial para os peixes Porque a água da chuva, ela vem, tá Eu fiz um teste, tá Já comprovei isso A água da chuva, ela vem com pH de 6.6 6.6 para os peixes é ácido Tá bom? Então, aí acaba sendo prejudicial Mas quando você coloca Olha que interessante Quando você coloca aqui no primeiro decantador Deixa eu ir pra cá A chuva deu uma pausa aqui Aqui, pessoal, então aqui, ó Quando você coloca aqui nesse primeiro decantador Porque aqui, eu dei o seguinte, ela vem de lá, ó, estão vendo? Ela vem de lá e vai cair aqui Ela vai passar por esse processo aqui, ó Tijolo, manta acrílica, carvão Né, aqui tem todo um trabalho específico Para poder tirar a acidez da água Porque o cocô do peixe, ele é ácido Entendeu? Então, e esse processo todo que vocês estão montando aqui Isso aqui, pessoal, é muito bem pensado É pra tirar a acidez E quando Ei, voltou a chuva E quando a água chega aqui na caixa Ela tá 7.2 Olha que interessante, entendeu? Então, se você colocar direto na caixa a água da chuva Você vai prejudiciar uns peixes 6.6 é ácido Mas se colocar já aqui no primeiro decantador Passando por todo o processo Ela chega lá com pH de 7.2 E não é prejudicial para os peixes A tal ponto, pessoal, que aqui, ó, você vai ver Já que eu tomo uma olhada mesmo, né? Tá chovendo aqui, ó Entrando água lá e caindo aqui fora Tá certo? E eu fiz todos os testes Dá licença aí um minutinho Então, pessoal, ixi Tá chovendo legal E eu fiz, pessoal, todos os testes Tá certo? E eu comprovei isso aí Se você não viu o vídeo ainda Coloca aí na barra do YouTube Tá? A chuva ácida É benéfica ou maléfica para os peixes? Então, aí vai aparecer no vídeo Onde eu fiz o teste E comprovei isso que eu falei para você Então, a chuva direto que vem Que cai aqui no telhado Se cair na caixa, ela é prejudicial Ela é 6.6 do pH Mas se ela cair lá no primeiro decantador Ela não se torna prejudicial Porque ela passa por todo o processo Ela é filtrada Ela passa por pedra, fijolos Espuma de algodão E todo o processo de filtração Quando ela chega na caixa Está 7.2 Que chuva bonita Então, pessoal, é o seguinte Eu já criei peixes Vocês sabem disso Eu já fiz isso E eu nunca perdi peixe Entendeu? A esse respeito Se alguém tiver um pensamento contra Do que eu estou dizendo Por favor, me prove para mim Do contrário, eu estou certo Tá bom? Um abraço para vocês Tá? Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau